Acute, pão com mortadela, e pras feministas, ração na tigela As mina de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que as cadelas Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Ruiz só tava vendo novela Vem pra rua, sai da calçada, vem pra rua, vem, vem que bora, vem, vamos bora